Olá! Meu nome é Leocádio José Correia. Graças à tecnologia, posso contar um pouco da nossa história. Quando a província do Paraná se ressentia pela falta de estabelecimentos de ensino, o Clube Literário enveredou para o movimento de difusão cultural, objetivando o aprimoramento intelectual de seus associados e aberto ao público em geral. Apresentei no ano de 1874. Um projeto para a criação do curso noturno de preparatórios, compreendendo diversos cursos na sede social do Clube Literário, em conjunto com o Dr. Moura Rezende. Estes cursos preparatórios foram os precursores dos cursos ginasiais. Hoje, sabendo do curso de oratória, fico orgulhoso das sementes lançadas naquela época e seus frutos atuais. Que a ministrante Letícia Correia, sinta-se, fazendo parte da atmosfera cultural do estimado clube. E que venham sempre ações, no sentido de elevar cada vez mais o padrão intelectual da nossa querida cidade. Por fim, convido-os a se inscrever no mini curso de oratória, que será realizado dia 24 de setembro, sábado, das 9 horas às 12 horas na sede urbana do clube. E tenho dito!